Peito e Wagner, Sonda Brasil, música do Zé Ramalho, vamos lá! O que vira nunca o engano, Durante o instante de fogo tem o lar. Além do rio, além de onde quero chegar, Caindo a noite, me danço no mundo. Além do limite, do vale profundo, Que sempre começa na beira do mar. É na beira do mar. É por dentro da mar e da quadra, E sonhos e coisas que sonham com muitos livros. Há peixes milagros, os incertos nocivos, Paisagens abertas, desertos medonhos. É com as cansativas, caminhos e sonhos, Que fazer o incelheza cantar. Há peixes que lutam para se salvar, Daqueles que traçam o mar e o morro. E outros que devoram a ponte e maçombrou, A vida que caem na beira do mar. É 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 na beira do mar. Isso aí